Música 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 Vem cá nesse sorriso Vem que lembras contigo Vá-nos entrar boa Mais uma vez Querido em mar Puseste como para a piscina Para onde foi toda Mais uma vez Querido em teu enredo Tem que desmachar Deixou-te sair Mais uma vez Querido em mar Mas não sei que ele já tem que ver Mas só repetir Isso não se faz Não sei que ele já tem que ver Mais uma vez Não sei que ele já tem que ver Mas só repetir Mais uma vez Não sei que ele já tem que ver Mas só repetir Mais uma vez Mais uma vez Dizeste que ele já tem que ver E não dizia esqueça É verdade Mais uma vez Que ele já tem que ver E não sei que ele já tem que ver Mais uma vez Usaste o teu chão É tudo que ele se usou E não sei que ele já tem que ver Isso não se faz É tudo que ele já tem que ver Tchau E também É tudo mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL